Olha, gravem isso, rua é... Bloco 74 Setor laranja Meu Deus do céu, e o pessoal lá na minha cidade falando que eu tô falida, viu gente Olha, lugar pequeno, eu não contei isso aqui não, contei só lá no Instagram, né Por isso que eu tô falando, vamos seguir no Instagram que toda resenha rola por lá, viu Gente, lá na minha cidade quando eu viajei, aí uma pessoa chegou e falou Vinha me perguntar, falaram que você tá falida, você faliu aqui na cidade onde você morava Sua loja foi uma falência, e você pegou e fugiu com um cara aí pra Caruaro Eu fiquei, ah, cadê esse cara? Tô procurando esse cara e não acho Oh, minha gente, cidade pequena, é terrível E aí eu fiquei pensando, né, na verdade, na minha cabeça, de onde uma pessoa tira isso? Primeiro, que eu tenho um canal no YouTube, eu expliquei tudo direitinho pra vocês, né Que eu realmente me apaixonei, queria fabricar, e pra fabricar lá onde eu morava era impossível Então, eu tinha que vir pra aqui, e Deus preparou tudo na minha vida Eu tenho certeza que tudo isso é obra dele, e não tenho um pingo de dúvida Mas pra vocês verem a mentalidade e como o ser humano é, né A gente já consegue entender que o que as pessoas gostariam de verdade era que isso fosse verdade Na verdade, era o que elas queriam Que eu fosse a falência porque as pessoas querem nos ver na lama mesmo, né Infelizmente, elas... Muitas pessoas não é nem inveja Porque elas não querem nem ter e estar onde você tá E ter o que você tem Elas querem que você não tenha É tipo isso Vocês estão entendendo, né? Então, o que essas pessoas gostariam não era de ter o que eu tenho e tal no meu lugar Não era Elas gostariam que eu não tivesse Que eu estivesse na lama Então, assim, como eu já falei Eu achei isso resenha Eu tô falando de uma forma bem resenha, realmente Né? Porque... Porque, minha gente Quem me guarda não dorme Ele não dorme Me protege Minha vida eu entrego todos os dias a Deus E ao invés de estar falando da vida alheia Na esquina Em roda de amigo Eu estou trabalhando Estou lutando Estou correndo atrás dos meus sonhos Estou cuidando da minha família Estou cuidando das minhas filhas Então, estou fazendo tudo isso por elas Por mim Pelos meus sonhos Pra ser uma pessoa melhor Pra poder usufruir de coisas que eu não pude Há muito tempo Pra poder abençoar a vida da minha família também Pra poder ajudar um que precise de mim Então, tem todas essas coisas Então, eu acho assim Quando a gente foca no que a gente quer A gente consegue E eu não me importo com o que as pessoas falam Eu sei que existe essa energia Eu sei que existe esse olho gordo Que as pessoas colocam e tal Mas, gente Não existe poder maior do que o poder do bem O poder de Deus Então, se você está tranquilo Se seu coração Sua vida Seu negócio Sua família Está nas mãos de Deus Ele está protegido Né? A gente não deve temer o mal Porque é só pedir pra Deus guardar Que ele guarda Então, eu não tenho nenhum pingo De medo dessas coisas Eu acho que é resenha mesmo Falei no tom de resenha Viu? Mas, pra vocês verem Cidade pequena Minha gente Da onde tiram essas coisas, né? Mas, é isso Agora, aí Mais uma coisa, né? Porque agora Ai, gente do céu Quem sabe, né? Eu viajei Foi muito bom A feira estava muito boa Muito boa Eu tinha muita gente na feira Você é doido E agora, minha gente Mais essa, viu? Toda quinta Estarei em Santa Cruz Se Deus quiser Com a permissão de Deus Pra honra e glória do Senhor Como sempre Que faz todas as coisas Acontecer na minha vida Então, pra vocês Que queriam tanto Finalmente Vão poder ir no box Vocês que viajam pra Santa Cruz Que é Orfeira maravilhosa Meu Deus do céu Sinto falta da loja De varejo Pra ir lá comprar Que é muito bom Então, agora Pra vocês que não conseguem Comprar no online Vão poder estar aí no box Olhem Rua E É Ou E Como vocês falam Mas vou deixar passando aqui Rua E Box 74 Setor Laranja No Moda Center Em Santa Cruz Localização Já está aí Quinta-feira Agora Hoje é domingo Essa feira Agora Dessa semana Gente Já vai estar disponível Não sei como é Vai ser minha primeira feira Então eu vou gravar tudo pra vocês Pra gente ver como é que vai ser Porque sinceramente Eu só tô na cabeça Que eu tenho que levar as coisas Já pedi pra trazer meus manequins Eu acho que eu tenho Quatro manequins Da loja lá Que infelizmente Vão ter que trazer E um busto Que aí eu vou trazer E também vai ser Eu acho que vai dar Lá no box Não, na verdade Eu acho que não Porque dá manequim Embaixo, né Pela minha conta Dá um, dois, três, quatro Embaixo E acho que uns três em cima Porém Eu só vou ter Quatro, cinco Então vai ser o que eu vou usar De começo E sabe que eu sou louca da cabeça Eu começo com o que eu tenho E não tô nem aí Eu vou na fé e na luta E é isso Vou mostrar tudo pra vocês Aí eu mandei um rapaz Que mora Que vende A minha excursão Que eu antigamente Pegava roupa, né Ele trazia daqui Pra lá Aí eu pedi pra ele Pra ele trazer os manequins A excursão Acho que chega na quarta Então, gente Eu vou me informar Tudo direitinho Como que funciona Porque Eu tava pensando De ir na Na quinta Quarta não, minha gente Na quinta Aí eu tava pensando De ir na quinta Só que eu tenho que fazer Uma viagem só Porque é longe É uma hora pra ir Uma hora pra voltar Então, duas horas E se eu for e voltar E depois de ir e voltar São quatro horas de viagem Então, não vai dar certo Eu vou me organizar Pra ir Um horário mais cedo Na quinta-feira Eu já vou Qualquer coisa Eu tento um hotel lá Espero que tenha Ou então No carro De boa Tranquilo E eu fiquei pensando Aí eu vou E pego os manequins À noite eu já arrumo Porque eu quero ir cedo Pra lá Porque eu quero abrir O box cedo Né Vou me informar Tudo direitinho aqui Aí é isso Gente, eu fico nervosa Porque é coisa nova E eu não sei como que é Não sei como vai ser E eu fico nervosa, né Mas vai dar tudo certo Em nome de Jesus Já está nas mãos de Deus E tudo vai acontecer Ai meu Deus Gente, eu fico vendo assim Tipo, naquele tempo Que eu ia lá E comprava E tipo, agora Eu vou estar lá Vendendo minha própria fabricação Vocês não estão entendendo, não? Estou muito feliz Realizada Ai Nossa, Deus tem feito As coisas muito perfeitas Na minha vida Demais, demais, demais E meninas Assim, eu sei que vocês falam Mas eu não sei onde é que você arruma Tanta energia Tanta Mas eu não sei, gente Eu já apanhei tanto da vida Tanto, tanto, tanto Que Me fez mais forte, sabe? Mais forte Me deu ainda mais uma garra, sabe? É aquele famoso ditado A gente tem que usar Usar as pedras que nos atiram Pra construir um castelo E eu acho que é mais ou menos O que eu faço na minha vida Às vezes Não é porque Eu queira ser assim É que As coisas que me aconteceram Me levaram a ser assim Então Eu não sei explicar, sabe? Não sei explicar Mas Eu já passei por muita coisa Na minha vida Muita coisa mesmo Coisa que A maioria delas Ninguém Ninguém sabe Só Só Deus Só contei pra Deus, né? Mas quem me vê Com certeza Não imagina nem 1% De tudo que me aconteceu Na minha vida E das coisas que E de tantas e tantas vezes Que eu falei Dessa vez Eu não aguento mais Dessa vez Eu não suportarei Dessa vez Que eu caí Eu não vou me levantar E todas as vezes Deus me levantou Porque a minha vida Tá entregue Nas mãos dele Sabe? E eu vejo o poder de Deus Constantemente Durante o dia Durante as coisas Que me acontecem Porque mesmo assim Diante de tudo De tudo que me acontece Eu permaneço de pé A cada manhã A cada vez que o sol Aparece novamente Deus me dá mais força Pra continuar Me dá força Pra me sustentar, né? E eu sou muito grata A Deus De verdade Primeiramente Por me manter de pé Mesmo Depois de ter passado Por tantas coisas Que eu passei E E além disso Consegui Achar motivação Em todas essas coisas Ruins Que me aconteceram Né? Achar motivação Pra lutar Todos os dias Pra Por mim E pela minha família E eu fico muito feliz Eu acho que a gente Tem que parar de olhar Pros nossos problemas E pelas coisas Que as pessoas fazem De uma forma Que nos deixa Ainda mais pra baixo Mas eu acho que a gente Tem que olhar Com cabeça erguida Né? Reconhecer Que somos Como que fala? Que nós somos Totalmente Dependentes De Deus E Quando a gente Entrega a nossa vida Verdadeiramente A Ele Todas as outras Coisas Começam a acontecer E se você Não tem mais força Com certeza Deus vai te dar A força necessária Pra levantar Todas as manhãs Pra sonhar Novamente E mesmo que Mil coisas Caiam ao seu lado Ainda assim Você estará de pé Porque quem te sustenta É Deus E quem te dá A força é Ele A força já Eu posso até Falar pra vocês A força que existe Em mim Já não é mais minha A força que existe Em mim Não é mais minha É Dele É Todos os dias Ele me dá A força necessária Porque Acho que Em mim mesma Não sobra mais Cada sorriso Que existe em mim É Dele E E por Ele Porque Eu acho que De tudo que aconteceu Não existe mais em mim Sabe? Mas Ele me sustenta É Ele quem me dá Felicidade É Ele quem me realiza É Ele quem me dá Os puxão de orelha Quando eu preciso É Ele que faz acontecer As coisas erradas Pra mim Pensar Onde eu tô errando Então assim É tudo por Ele Pra Ele A minha vida É isso Então Ai, mas nem sei Por que tem hora Que eu desabafo Um pouquinho com vocês Porque eu acho Que é o único lugar Que às vezes Eu falo Dos meus sentimentos Porque normalmente Pra outra pessoa Eu não falo De verdade Não falo Então aqui com vocês É um pouco diferente Eu me sinto muito À vontade De falar Algumas coisas E eu sei Tenho certeza E quando eu fiz O vídeo aqui De quando eu tinha Ficado grávida Que eu fiquei sozinha Sozinha E que foi o momento Mais difícil Da minha vida É Eu vim aqui E contei toda a história Mesmo com vergonha Morrendo de vergonha Do que me aconteceu Mas eu contei a história Eu fui motivada A contar E muitas e muitas vezes Eu vi mulheres Que assistiram Aquele meu relato E que se viram No meu lugar E que estavam No meu lugar E com aquele relato E tudo que eu contei Porque na verdade Não foi só o sofrimento Ai minha gente O leite é amor Maior Ô meu Deus Não acredito Depois eu limpo Mas então Como eu tava falando Essas coisas só acontecem comigo Como eu tava falando De tudo que eu venho aqui E falo um pouquinho Sobre mim Um pouquinho Da minha intimidade Eu tenho certeza Que serve pra outras pessoas E isso mostra que Não importa se o mundo Tenta te derrubar Todos os dias O que importa É quem te mantém de pé E que nós temos Um Deus maravilhoso Um Deus que nós podemos contar Um Deus que nos fortalece Um Deus que nos escuta Sem nos julgar Um Deus que mesmo Quando você erra Ele ainda permanece lá Mesmo quando você deixa ele Ele ainda tá lá Mesmo quando você esquece Que ele existe Ele ainda tá Lá do teu lado Não te deixa De maneira nenhuma E quando você Às vezes você tá Com várias pessoas Ao seu redor Tá tudo indo E você esquece de Deus Né? E aí depois Todo mundo te abandona E quando você olha Ele tá lá Não te julga Apenas te ama E é muito bom Saber que nós Temos um Deus E quando a gente Reconhece isso Né? E eu só queria Falar pra vocês Que você também Tem esse mesmo Deus E ele tá sempre E ele tá sempre do seu lado Só falta você conseguir Enxergá-lo E ver que ele sempre Tá aí do teu lado E ver que se você Hoje Mesmo depois de tudo Que te aconteceu Você levantou Você levantou Você sorriu Você teve fé Você tem esperança Você sonhou Você buscou Algo melhor Pra sua vida É Deus Não é você É Deus É Deus Quem faz Sabe? É Deus É Deus E a coisa mais maravilhosa Da minha vida Foi um dia Deus ter se apresentado A mim Porque eu acho Que se dependesse De mim Eu não teria Conseguido enxergar E às vezes a gente fala Tem fé Eu tenho fé Eu creio em Deus E não sei o que Porém gente Verdadeiramente Às vezes a gente Não teve Essa revelação Verdadeira Sabe? Na nossa vida Não digo de imagem De Deus Mas eu digo de presença Sabe? De você entender Que realmente Tem alguém ali Por você Sempre vai ter Alguém ali Por você E se te abandonarem Tem alguém ali Por você Que ele tá Que está E sempre vai estar Sempre vai estar É tipo isso E quando a gente Reconhece isso Nada gente Nada Nada consegue Nos derrubar Nada Porque mesmo que não exista Nada dentro de você Que já te roubaram tudo Tiraram tudo de você Tiraram a tua dignidade Tiraram A sua felicidade A sua alegria E a sua motivação Ótimo Tirar tudo Mas você tem um Deus Que pode preencher Tudo Até muito mais Do que você tinha E é isso Né? Vivo pela Vivo pela fé Vivo pela presença De Deus na minha vida Vivo por tudo Que o Senhor Tem feito na minha vida E não só Com certeza Na verdade Maior Do que todos Os bens materiais Toda realização É muito maior O que Deus me deu E que eu valorizo muito Que é a presença dele É um dia ele ter se revelado A mim É um dia ele ter se mostrado De uma tal forma Que nunca mais eu consegui esquecer Que eu tenho alguém do meu lado Todos os dias Eu sei Que se eu precisar Ele tá lá Sabe? É tipo isso Eu espero que De verdade Do fundo do meu coração Eu Às vezes Na maioria das vezes Eu não desejo Que as pessoas tenham riqueza Que as pessoas tenham coisas Pra dizer que é sua Mas que as pessoas tenham A real E mais verdadeira Presença de Deus Na vida delas Sabe? Porque eu acredito Que é o meu maior tesouro De tudo que Deus me deu Essa é a melhor parte É a maior delas Na verdade, né? Então eu fico muito feliz De poder Compartilhar com vocês Sempre que eu tô assim Meio motivada de falar Realmente daqui dentro, né? Fiquei muito feliz De ter alugado o boxe E ter acontecido Como aconteceu Foi muito natural Foi uma coisa que Quando eu quis Quando eu quis buscar Eu não consegui Porém Naturalmente Veio até mim Sabe? Então a gente consegue ver Eu consigo ver o agir de Deus Em muita coisa na minha vida Em cada detalhe Eu consigo ver o agir de Deus Isso é incrível Incrível Então é isso Vou aguardar vocês Vou esperar vocês Quinta-feira agora Lá no meu boxe E olha, minha gente Se vocês não for Vocês vão ver Olha Vão ver mesmo, viu? Porque eu arrumei E saí pras costas Foi por causa de vocês E se vocês deixarem eu lá Se ninguém ir Olha, eu não vou ficar Gente não, viu? Pois vocês gravem bem Na cabeça de vocês Quando eu for pra Santa Cruz Eu tenho que ir no Centro Laranja Rua é Box 74 E não vão não Que vocês vão ver O que é que eu vou vir aqui Eu vou falar mesmo aqui, viu? Vou aqui fazer bagunça Dentro desse canal Vou mesmo Porque se vocês botarem Eu pra ir pra Santa Cruz E vocês não irem naquele boxe Eu não dei nada Mas aí já foi sucesso Já é Já vai ser E de um boxe Vai passar pra dois Vai passar pra loja E eu creio Você não crê não Eu creio, vixi Quem crê sou eu, menino O dono do mundo é meu pai E aí? E aí? Não, onde é que eu posso chegar? Muito longe Tá? Mas ele faz do jeito dele, né? Não é do meu, é do dele Então tchau, minha gente Porque hoje eu tô inspirada Segundo vídeo hoje, viu? Valoriza, dá like E comenta qualquer coisa Deixa um coração Mas comenta Porque eu preciso de engajamento Aqui nesse canal Preciso que vocês engajem bastante Curta Se inscreva Que não é inscrito Porque eu prometi Ao povo lá de casa Que quando eu tivesse com 100 mil Inscritos Que foi mesmo Que eu prometi mesmo Eu prometi o que? Eu prometi, acho que foi um carneiro Imagina, foi um bezerro Não, que eu não sou louca De ter prometido um bezerro Que eu não tinha nem pra comprar um bezerro Mas foi um carneiro só Foi um carneiro Mas eu prometi Chacra Carneiro E bebida Pra família Que eu não sou muito de Bebida que eu digo Refrigerante Eu gosto de tomar um vinhozinho Gosto de tomar uma cervejinha Então vai ter sim Um churrasquinho Então Tá prometido, né? Os 100 mil Podem me cobrarem Tchau, gente Olha, vocês sabem Quando eu tô assim Com esse sorriso no rosto Quando eu tô com essa energia Lá em cima Vocês sabem que Graças a Deus As coisas estão em paz Estão tranquila Que é o que a gente precisa, né? Cheiro E olha, quinta-feira Olha, minha gente Eu vou dizer mais nada Eu vou dizer mais nada